Música O deputado Fred Rodrigues entregou a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira para oito personalidades, quatro policiais militares, um policial civil, um policial penal, o presidente da UAB de Aparecida de Goiânia. Eu tenho certeza que o coração hoje sai diferente de todos que entraram nessa casa. Pelo merecimento, pelo trabalho, pelo olhar de cada um, que fazem a diferença, não somente em Goiânia, em Aparecida, mas em todo o estado. E para o caminhoneiro Wilson de Matos, oitenta e um anos. Hoje a gente tem aqui o senhor Wilson, que ficou famoso semana passada por ter desarmado um assaltante de uma farmácia, ter impedido um assalto. Ele com seus oitenta e um anos mostrando muita força, mostrando muita coragem, coisa que serve de exemplo para todos nós e é justamente para isso que essa medalha foi criada. Eu não esperava que jamais eu briguei com ninguém, nunca falei alto com ninguém brigando, nunca discuti com ninguém, não discuto. No trânsito, o pessoal briga no trânsito. Eu dou preferência até para uma bicicleta ou um carro de pé. Eu paro o carro ou o caminhão. Eu dou preferência até para uma bicicleta ou um carro de pé. Legenda por Sônia Ruberti